Olá meus amigos, eu sou o poeta Rubeval, estou aqui para ler um pensamento de minha autoria com o título Lua Lembrança de um amor inesquecível, que me faz viajar, que me leva a fazer loucuras de amor Que só nós dois sabemos fazer no claro da lua Autor, poeta Rubeval Messias CZS, telefone 689-8412-6373 Poeta Rubeval, diretamente de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, pra você